Quem quer abrir comprinhas da Shein comigo? Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim Por aqui tá tudo ótimo Meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Deixa eu não fazer sacolas Hoje eu vou abrir comprinhas da Shein com vocês Só tem um pacotinho Fechado que chegou Ontem, anteontem, enfim Aí nem abri porque é coisa básica É quase nada aqui Os outros eu abri porque eu acho que tem os 3 Tem os 3, 4 pacotes aqui Nessas sacolas Mas assim, eu só abri e dei uma Ah, é isso Dei uma bisolhada, vocês estão vendo que tá ainda Fechadinho, dobradinho Com papelzinho, que eu não ia ter o saco De botar tudo dobradinho, papelzinho novamente Vou pegar esse daqui que já é o pedido Que está aberto Que é um boné Eu gosto de boné, não tem muitos Eu tenho dois bonés Eu tenho um caramelo Que é tudo da Shein Todos os bonés são da Shein Um que tem o meu nome Vou pegar Tá aqui Facinho de pegar Está aqui na minha caixinha Tem o esse que eu gosto muito Que tem a minha inicial Ele é um pouquinho menorzinho na cabeça Mas eu gosto dele Como eu falei, da Shein E tem o esse que foi o primeiro que eu comprei Esse boné já tem mais de um ano E eu adoro Adoro Porque ele é assim De veludinho Cotillet Gosto da cor, né Eu sou uma apaixonada por esses tons E agora Comprei esse Que eu não estava sentindo Porque olha o preto que eu tinha Que agora já Tá até manchadinho Mas era um preto Que era do meu marido E eu gosto de boné preto Tá aí comprei este Aqui New York Ele vem com Ó Deixa eu ver o nome disso Mas pra manter o boleadinho Do boné Como ele é preto Eu já vou colocar Esse boné ele custa R$28,90 E eu paguei R$22,94 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah Não agitei muito cabelo Mas gostei, hein Vou pegar pertinho Pra vocês verem Tô estilosa Vou ver se eu acho Outro item Desse pedido Acho que é esse daqui Que é Um pedido de Venda relâmpago De oferta Relâmpago É um short Que custa R$98,99 Aí na oferta relâmpago Ele estava por R$44 E eu paguei R$34,91 É uma bermuda Na verdade De poliuretano Que é aquele tecido Material, né Que parece couro Mas não é couro Não é couro ecológico Não é nada de couro de nada É poliuretano O nome Aí vem com um papel Pra proteger Tem Deixa eu mostrar pra vocês Olha como é Marrom, né Tem nada marrom Nesse tipo Tô aproveitando Agora já tem uma parada Que eu comprei bastante Tem coisas pra chegar Agora dei uma acalmada A gente se recupera Aí depois compra de novo Ah, deixa eu falar um negócio Que eu sempre esqueço Gente Primeiro de deixar o like Se inscrever no canal Deixa o like nesse vídeo Clica no joinha Se você gosta desse tipo de vídeo Tem uma playlist gigantesca Aqui de comprinhas da Shein Então assiste também Mas o que eu quero falar É que agora eu tenho um código Que você vai usar no campo Minha indicação Vou deixar pra vocês aqui O que é essa minha indicação Onde que você vai Você clica ali Coloca esse código E aí depois você não precisa fazer mais nada Na sua primeira compra Você tem R$10 de desconto Na compra acima de R$100 Se você já fez A sua primeira compra Nas suas compras acima de R$200 Você tem R$10 de desconto Então eu falei Que eu tava aproveitando As ofertas de relâmpago Pra fazer comprinhas de itens Assim de outono, inverno Se bem que Dependendo de como é o seu verão Aí dá pra usar isso aqui Com uma regatinha dessa Nada te impede Quase que eu quero Porque você é que manda em você Mas deixa eu mostrar Ó, ele tem um botão Também marrom Deixa eu fechar aqui Zíper Tudo marrom, ó O zíper marrom O botão marrom Olha como ele é Tem essa prega Estou preocupada com essa prega aqui Porque, né Geralmente não me veste bem Aí tem bolso Ó Bolso na frente Atrás ele é elástico Eu adoro isso Porque Minha cintura, né Veste melhor Mas a frente É desse tipo E tem bolso atrás Não O bolso atrás É bolso feito E é comprido Porque é realmente Um tamanho de bermuda Agora eu vou procurar aqui Dois itens também De uma outra compra, né Então essa compra foi O boné E a bermuda Porque eu vou aproveitando Das oportunidades Vou dizer Ih, tá barato aqui Tá barato ali E compro Lembrando que O que você compra Em oferta relâmpago Você não consegue devolver Então preste atenção Eu tô muito assim Um pé atrás Nessas duas peças Vou mostrar essa primeira aqui Que é Aliás, são duas saias Vamos ver essa daqui Essa saia Ela custa R$ 79,95 Aí na oferta relâmpago Ela tava por R$ 29,00 E eu paguei R$ 24,75 Eu nem tinha aberto Aqui o papelzinho Eu só vi Porque Eu vi através do plástico Que tinha os botões Falei, ah, aquela saia Mas não abri Porque eu queria realmente Essa surpresa Agradável ou não Como vocês Não gostei Vou mostrar de pertinho Pra vocês Ó Os botões Eu não gostei Porque isso aqui É muito brilhoso Eu não lembrava De ser brilhoso Assim Sabe aquele negócio Que bota em Gente, já puxei aqui Tô estragando Será que eu consigo tirar? Dá pra tirar Sabe aquele negócio Que bota em árvore de Natal? É isso Não gostei Mas dá pra tirar Ah, eu vou tirar Ó Tô puxando aqui Pra algumas pessoas Eu estou estragando No caso Eu estou melhorando A peça Eu vou arrancar Tudo isso Porque eu não posso Devolver mesmo Mas Vamos ver Como é que ela vai ficar Eu tô achando Que ela vai ficar apertada Ela vai ficar apertada Então ela tem os botões Na frente São quatro Quatro botões E o botão É de enfeite Tá? Você não consegue tirar Atrás Olha como ela é E ela tem um zíper Aqui na lateral É Eu acho que se não tivesse Esse festãozinho aqui Mas ó Eu vou até pegar uma tesoura E já vou cortar agora Olha o tecido Sem o brilho Aqui Olha a diferença Do que com brilho Eu não sei Eu particularmente Eu acho que fica mais bonito Já que já é uma saia Já é uma saia curta Já tem um monte De botão dourado Ainda com esse brilho Não gostei Se eu tivesse visto esse brilho Eu não teria comprado Essa daqui é tamanho G Mas eu acho que Para a minha roupança Não vai ficar boa não Vamos ver Agora eu vou procurar Outra saia Que eu acho que É essa daqui Essa saia É da linha Dase E aí Não vem o saquinho Escrito Xim Mas vem o saquinho Escrito Dase E preste atenção Porque essa linha Ela tem uma forma Muito reduzida Então esse tamanho aqui É o equivalente Ao M Mas lá na Dase Ele está como XL Ele está como extra Extra large Que é o extra grande Então preste atenção Nas medidas Essa saia custa 70 reais e 99 centavos Aí na oferta relâmpago Estava 31 reais E eu paguei 26 Gente Esses preços são maravilhosos Paguei 26, 35 Então ó Essa compra Ela custou no total 60 reais Aí eu tinha Eu não tinha ponto Porque eu já tinha gasto Os meus pontos Mas eu tinha o cupom de desconto De 15% E aí Esse cupom de 15% Me deu 9 reais de desconto Então eu paguei Nesses dois itens 51 reais Então assim Não pode devolver? Não pode devolver Mas eu acho que vale a pena Dá até pra você vender E dar pra alguém Vamos à saia Essa saia Mais um item Outono e inverno Já comprei o short de couro O short tipo couro Eu falei que não é couro Não é tipo couro Não é couro de nada E acaba que é a força do ar O short de poliuretano Comprei numa oferta relâmpago também Então vale super a pena Ó Ele vem A saia, né Vem toda com papel Olha como ela é Ih, mais uma aqui Não vai ficar muito larga Não vai ficar igual da modelo Não vai ficar igual a foto da modelo Aí essa daqui Como eu falei É tamanho M Mas lá na base Ele é XL Então Aqui a frente da saia Tem esse detalhezinho aqui Gostei Ó, por dentro Como ela é Bem feitinha Bem acabadinha Aqui, ó O que eu falei do XL Dá pra ver aí? X deu, né? E atrás O zíper é atrás Tá vendo? Vamos lá E eu comprei essas sainhas Fatalmente Usarei com Meia calça Que aliás Tem a calça aqui Mais comprinhas De oferta relâmpago Na verdade eu vou mostrar Bijuteria Que não é de oferta relâmpago A única coisa que não é E tem mais dois itens Dessa mesma compra Que é de oferta relâmpago Eu acho engraçado Vocês falando assim Não tem mais biju Nos vídeos Gente, eu comprei muito Dá um tempinho, né? Não tem orelha Pra isso tudo Tem o braço Pra isso tudo Não tem o pescoço Pra isso tudo Colo Mas, ó Vou mostrar esse conjunto aqui Esse conjunto Esses brincos Que custam R$16,90 E eu paguei R$13,82 Que eu acho A coisa mais Vamos ver pessoalmente, né? Que eu não tirei Da embalagem Então, são cinco peças Tem duas dessa daqui Ó, que tem um brilhinho Tá vendo? Aí, deixa eu ver se a outra É exatamente igual É um pouquinho maior Tá vendo? A que tá do lado Que não tem brilho Que é essa E aí, tem um item Aí, é um só, né? Por isso que são cinco Como é que coloca? Ah, coloca assim, ó Deixa eu botar aqui Tá vendo? É que eu não apertei Mas aí, coloca assim Gostei Vou colocar aqui Pra vocês verem depois Né? No final do vídeo Deixa eu colocar isso aqui em cima Para não fazer besteira Pra não cair nesse mundaréu de coisas Aí, nessa comprinha Eu comprei Tô preocupada com essa compra Eu comprei Essa camiseta Que custa 58,95 Aí, tava 20 reais Na oferta relâmpago E eu paguei 16 ou 18 16,35 É uma camisa masculina E eu comprei a P Eu não sei se tinha PP Não sei Como é que vai ficar, né? Porque a forma de homem É maior Veio com papelzinho também Veio no saquinho Da Shein Ah 16 reais É a máscara Mas é O tecido é bom Aí Ah, eu falei, né? Que é tamanho Que é tamanho P Olha Muitinho, né? Aquele tom que eu gosto Vamos ver como é que ela vai ficar Acho que ela vai ficar larguinha Não sei se vai ficar feia E vai ficar bem compridinha, né? Porque É masculina Mas Gostei E Deixa eu botar aqui No bolinho Pra experimentar Dá pra ver o bolinho Pra não misturar com as outras coisas E Ainda dessa compra Uma saia Também Da Dase Porque eu só tenho Eu só tenho uma saia plissada E tenho uma saia preta longa Eu não tenho saia Eu falei assim Eu vou comprar umas saias Agora Para o inverno Já vejo isso aqui Pra usar Com escarpão Com bota E tal Minha calça E essa saia É tamanho P Mas o P Deixa eu ver aqui na etiqueta Qual é a equivalência Na Dase Porque ali Aparece o nosso tamanho A P Ah, gente Cadê a etiqueta? A Dase É o G Então o P Pra gente Aliás Tô confusa Mas vamos à saia Essa saia custa R$78,90 Aí na oferta Ela tava R$37 E eu paguei R$30,21 Ela tem elástico Na cintura Eu não sei se eu amei não Mas vamos lá Ó Olha como ela é Ó o tecido Assim A cor é bonita Pensei até aqui Ó Não Não vai ficar bom, né? Porque Aqui já tem Esse rajadinho E aqui tem textura Tem que ser uma blusa Lisa Vamos ver O que que eu arrumo Com essa saia E vocês estão vendo O comprimento dela, né? É o tamanho Tipo Mid Ou New Mid Que eles falam Esse tamanho É o New Mid Que passa um pouquinho Do meu joelho Mas aí vocês vão ver Quando eu experimentar E agora Eu acho Que isso aqui É o da minha calça Agora eu tô na dúvida Porque tem várias coisas Pra chegar E eu preciso carregar O meu telefone Então agora Vamos continuar Antes de abrir O que eu ia falar Antes de abrir o pacote Deixa eu mostrar pra vocês Que vem Na saia Vem um botão E esse daqui É o botão Da bermuda Mas eu já dei Essa dica aqui De sempre reforçar Os botões Independente de ser chin Eu tenho um blazer Da Renner Que tá aqui Tá até aqui na frente Porque eu Arrumo por cor Não sei quem viu o vídeo De Desapegando e tal E aí eu coloquei Pra frente Tanto esse quanto o rosa O rosa É pra trocar o botão E o preto É porque Olha aqui Eu peguei pra Pra gravar um vídeo Aqui Olha como é que tá o botão Entendeu? Então Ele vem da loja Não vem muito confiável Faça isso Porque você Porque vem um, né? Reserva Mas você pode perder mais de um E aí Já estraga a peça, né? Até porque não são botões fáceis De você achar Então ele tá por um fio aqui Mas esse final de semana Eu vou fazer isso Vamos ao pacotinho Pra uns negócios Que não tem a ver com moda Mas são puxadores Que eu quero trocar Os lados da sala Aproveitar a tesoura, né? Que já está aqui Vou cortar Eu tinha lido que era de plástico e tal Então deixa eu pegar aqui A compra Achei Você compra o saquinho Com dois Eu comprei três saquinhos, né? Eu precisava de seis Preciso de seis Ele custa cinco e noventa e nove O saquinho com dois E eu paguei cinco e dez Ele é de plástico, né? Eu já tinha lido Mas ele é bonitinho Gostei Acho que vai ficar estiloso Lá na minha cômoda Eu tô querendo dar uma transformada Lá na cômoda E aí no saquinho Vem Além do outro, né? Puxador Vem os dois Parafusos Vamos ver se eu dou sorte Dessa vez Porque eu comprei um Que a cor Não tinha Absolutamente nada a ver Com a cor que chegou, né? Chegou um batom Meio branco Meio Até gravei um ou dois vídeos com ele E aí eu falei Ah, não Realmente não dá pra mim Mas é da Não sei se é da mesma marca Mas vem aqui, ó No plastiquinho bolha Tirei E esse batom Que é batom duro Ele custa Dezesseis e noventa e cinco Aí ele já tava na promoção Por treze e cinquenta e seis Porque era de oferta relâmpago E eu paguei Onze e cinquenta e três Então aqui, ó Olha como é Vem o Que cor é essa? Deep caramel Vem o Lápis de boca Bem escuro, por sinal Acho que eu errei de novo Vamos ver a cor do batom Bem escuro, por sinal Vamos ver aqui Mas também aqui não é a cor da minha boca, né? Vou passar aqui na frente Aí vai cagar a blusa Vou passar aqui mesmo Ó É Num próximo vídeo Eu mostro e falo Gente, olha aqui Esse aqui Gente, a minha mão tá ressecada Hoje eu lavei louça Geralmente quem lave o marido Mas Eu fico preguiça de botar luva Mas Sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Deixa eu já Limpar isso aqui Pra não fazer besteira Ó De vez em quando Vem Esses cupons Assim Na Shein Teve uma vez que veio O cupom desse daqui De 15% Mas agora É tudo 10% E não vale a pena, né? Melhor usar O de 15 E o último item Dessa pontrinha É uma meia calça Que custava 41,95 Aí entrou na oferta relâmpago por 32 E eu paguei 27 E 17 Já adianto Que não é Ai meu Deus Será que não vai ficar pequena? Não é aquela Que é de pelinho por dentro Mas É uma que Tem o mesmo efeito Daquela Porque aquela Que tem pelinho por dentro Parece que você tá com uma meia Deixa eu tivesse Parece que você tá com uma meia fina E o bracelete Mas Você está com uma meia mais grossa E a ideia dessa É A mesma Tá vendo? Não tem pelinho Mas ela é clara E aí quando coloca na pele Eu não sei se a minha pele Vai ficar muito boa Não é? Porque eu sou preta Com muito orgulho Amo Amo meu tom de pele Mas ó Acho que vai ficar bom Tá vendo? Então É uma meia grossa Não é uma meia fina Quanto essa daqui E olha como é que fica Será que vai dar bom? Vamos ver E com relação a tamanho Difícil, né? Porque é tamanho único Então tem de várias cores Vou botar aí pra vocês As outras cores Que tem Ó Estica bem Tô bem curiosa Gente, estica muito Olha isso Ai, acho que vai dar bom Vamos lá Não tem mais nada pra mostrar Vamos experimentar tudo Vou experimentar tudo com a meia Ele tá vendo TV lá na sala Que no caso é atrás de vocês Então vai ter um ruidinho Ou outro que vai aparecer Até liguei o ar aqui Pra ver se dá uma abafada Aí vai ficar o ruído do ar, gente O importante é a informação Não tô com nada do que eu comprei Só quero mostrar pra vocês Porque às vezes vocês perguntam assim E o look do vídeo? Essa regata é daquela que eu amo A regata mais style lá da Shein Tamanho M Tô com a branquinha E essa bermudinha é da C&A Mas não vai ter link dela Porque eu comprei na loja física Eu até procurei pra comprar lá No meu link, né? Da C&A Na verdade, com o meu código de consultora Na C&A você não precisa entrar através do link Como é na Rene Mas não tinha Olha que bonitinho E esse cinto Não é dos melhores Mas é da Shein também Deixa eu mostrar de pertinho Também posso deixar o link pra vocês Ficou legal, né? A cor não é igual Mas é parecida Então agora sim Eu vou experimentar As coisinhas do vídeo de hoje E no pé Nada Porque eu estou gravando em casa Ela ficou um Justinha Aqui no quadril Ficou larga Na cintura Minha eterna Luta Minha eterna Saga A meia O que eu achei? Ela estica muito Mas ela tem Vou deixar aí na foto Ela tem Uma costura aqui Que é menorzinha E uma costura aqui atrás Que vem aqui Dependendo da roupa De repente pode marcar O que eu não Eu não achei muito Gente Eu vou mostrar Sim Por quê? Porque Parece que eu estou com meia fina Mas eu não estou, né? Então eu vou mostrar Só um pedacinho Da costura Tá vendo aqui? Não achei confortável Essa costura aqui Ela, como eu falei Como eu estava falando Na verdade Ela estica bem Mas Quando chega aqui No meu quadrilzinho Eu tive que vir Com cuidadinho Na perna Veio super de boa Mas gente É muito interessante isso, né? De você não estar Com meia fina E parecer que você está Com meia fina Eu ainda não fiz Um investimento Naquela meia De pelúcia Por dentro Porque Vou deixar um pouquinho Mais perto do inverno Porque assim Para Rio de Janeiro Essa daqui Já é de boa Mas Eu gostei da saia Né? Eu não gostei Da questão do brilho Mas da saia eu gostei Né? Aquele ajustezinho Na cintura O quadril A gente, né? Depois do carnaval A gente volta no propósito Para secar mais um pouquinho E é isso Então agora eu vou colocar A outra sainha preta Lembrando que eu não estou Montando o look, né? Eu estou até descalça É só para mostrar realmente As peças Agora a sainha da Dase Como eu suspeitava Eu estou olhando errado, né? A câmera aqui É... Eu suspeitava que não ia ficar Igual a da modelo Que não ia ficar assim, né? Porque no caso Eu sou grande embaixo Não ficou... Assim, não sei Será que vai subir? Será que vai subir? Tanto Mas... Aqui a cintura Como é que ficou? Ficou bem Bem larga Bem larga É redundante, né? Eu falo isso Mas enfim Para ficar boa no quadrinho Ficar larga na cintura Dificilmente algo me veste Exatamente Assim, maravilhosamente bem Mas eu gostei Deixa eu chegar mais pertinho Para vocês verem Fui mostrar para o meu marido Falei Aqui, amor Olha essa minha calça Será que não ficou Muito clara Para a minha pele Essa perna? Estou um pouco na dúvida Com relação a isso Se bem que no inverno Eu não fico com essa cor, né? Eu estou com a cor de Um bronzeado de blocos de carnaval Mas é isso Essa é a saia Ela ficou Se você botar muito para baixo também Já não fica numa altura que eu gosto Porque o umbigo está aqui Eu gosto de estar aqui Acima do umbigo Para mim, é aqui Seria perfeito Vamos lá Vamos continuar Agora eu vou colocar Esse short Essa bermuda, na verdade Um bermudão, na verdade Não sei se vai gostar Olha, gente Não ficou boa, né? Está repuxando Ainda está fazendo um negócio Que Já coloquei o bolso para dentro Mas é É a prega mesmo Tinha que estar meio que assim Ó Está vendo? Mais assim Gostei, mas não amei Mas na verdade Eu não gostei como ficou no meu corpo, né? Ali na modelo Achei Maravilhosa Mas é isso Eu comprei Não sei que tamanho que eu comprei Eu comprei a G Eu comprei a M Mas eu acho que na oferta Renan Pogu não tinha a G Porque provavelmente Eu teria comprado a G Para ficar mais soltinha aqui Até porque tem o elástico aqui, né? Enfim Então falta Saia E A blusa Colocando a blusa aqui Por cima mesmo Da Da regata Vou colocar assim Só para mostrar para vocês, né? Que ela é grandinha Ficou larga No braço Mas aí eu já usaria Desse jeito E aí Aquele mesmo truque Para Para blazer E tal Para casaco Até para a blusa também Você pode colocar um elastiquinho aqui E aí esconder o elástico E aí como a blusa é fininha Dá para usar naquele dia Que não está frio, né? Está só uma brisa Um ventinho Deixa eu mostrar de perto Para vocês verem Como ela é A cor é bem bonita, né gente? Aí olha a gola Como fica Fica uma gola alta Mas não é uma gola que incomoda, né? Porque a blusa, como eu falei É fininha E aí aqui eu não Usaria desse jeito Vou colocar para dentro Só aqui na frente mais ou menos Só para dar um acabamento Melhor Eu estou olhando muito para cima, né gente? Mas é por causa do espelho Olha a diferença, né? Quando você coloca E aí para quem não gosta De colocar tudo para dentro Coloca assim Um pedacinho Aí você ajusta aqui, né? Mas um pedacinho Já faz diferença Então agora O que falta Só A saia E realmente Acho que não vai ficar boa, né? Com essa blusa Porque a saia tem Textura Eu acho que eu comprei Achando que a saia era linda Mas não sei Vamos ver Ah, eu acho que eu não mostrei O forro, né? Eu acho que eu não mostrei Que a saia vem com forro Então agora está mostrado Vamos ao último item deste vídeo Estou aqui com a saia E aí eu estava falando Depois na edição eu vou ver, né? O que apareceu ou não Eu estava falando da questão do elástico Que eu não gosto Desse acabamento Em elástico E eu Eu tenho até uma saia Apelicada preta Que inclusive a da China É muito antiga Já tem uns dois anos quase E que eu sempre uso com cinto O preto é mais fácil, né? Esse cinto, por exemplo Era o que eu estava usando Ó A cor é parecida E olha como já dá Vamos lá Sem cinto Com cinto Olha como já dá Um acabamento legal, né? Então Gostei Da saia Custo-benefício Super maravilhoso, né? Porque eu fiquei barato Então esse foi mais um vídeo De comprinhas Tem bolsa da Rene Tem uma bagunça aqui Que eu vou arrumar agora Que eu estou duida Para tomar um banho Tirar essa maquiagem E ficar lá com o meu marido Agarrada com ele Vendo um filminho Vendo uma série Dormindo um pouquinho E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De novo, de novo, de novo, de novo De novo Então esse foi o vídeo De comprinhas Ficou muita bagunça Lá no fundo Mas espero que vocês tenham gostado Não esquece de me dizer Nos comentários De qual peça Você mais gostou Vamos ver Qual que eu mais gostei Eu gostei da meia Apesar daquela parte de trás Eu gostei dos brincos Que eu Ai, foi na hora Que eu achei Que estava filmando E não estava Pera Vou colocar os brincos Para vocês verem agora Peraí Fui meio que na ordem De tamanho Porque esse de brilhinho Parece ser menor, né? Que o outro Então coloquei Deixa eu ficar bem pertinho Coloquei os dois brincos Aí esse daqui Que só vem um E pronto Agora Ai, adorei, gente Adorei Bem, o batom Eu não experimentei Eu não passei Eu gostei das saias Eu acho que com o ajuste ali Tirando esse Festãozinho preto Acho que Vou conseguir fazer Altos looks de inverno Ai, gente Eu gostei de tudo Eu gostei de tudo Mas é isso Me conta nos comentários Do que você mais gostou Não me abandonem Que eu adoro a presença de vocês Espero vê-los Nos próximos vídeos Aqui do canal, tá bom? E aproveita para ver Os outros vídeos Que tem um monte de vídeo Aqui da Xim E de outras coisas também De provadores De comprinhas De outras lojas Tá bom? Beijo Tô dando tchau Antes do beijo Beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON